Boa tarde. Sim, o Santa Clara é uma equipa com um plantel que tem mais qualidade do que aquilo que às vezes a pontuação indica. Relembramos que o Santa Clara no início do ano teve muito perto de apurar para as competições europeias, para a fase de grupos. Não conseguiu por muito pouco, eliminada na última ronda de apuramento. Como disse muito bem, uma equipa que elimina o Porto e o Porto neste momento está sem perder já há imenso tempo, portanto demonstra que tem essa capacidade. Uma equipa com características dentro do campeonato muito específicas, um guarda-redes que joga muito bem com os pés, tanto curto como longo. Por exemplo, uma equipa que tem soluções, se um central neste caso está castigado, tem duas opções, quer o Bateng, quer o Tassano, que são jogadores com experiência, ou seja, demonstra que tem profundidade no plantel. Meikam, por exemplo, o Lincoln, um jogador que já teve nas camadas jovens da seleção brasileira. Anderson, muito agressivo fisicamente também. O próprio Morita pega no jogo, joga muito bem, curto, longo. Na frente, jogadores muito rápidos. O Rui Costa também já jogou, como disse também, no Porto B. Jogadores com muita capacidade de rotura. Se jogar o Jean-Patrick, os jogadores têm que estar preparados para a velocidade dele aberta no corredor. Se jogar o Crisano do outro lado, preparado para essa troca com o Rui Costa. E, enfim, ao cabo, o que do momento de Santa Clara ser imprevisível, como dança de treinador, sabemos que é uma equipa que tem essa capacidade, que pode ganhar a qualquer equipa em Portugal. Já o demonstrou e que temos que estar preparados. Como é lógico, nós queríamos contar com o Ruben connosco, que é alguém que transmite uma energia sempre muito positiva ao grupo. E o mais importante é que ele está bem, que a família está bem também. E o que ele nos passou foi assim que soube que estava com Covid. Das primeiras coisas que me disse foi que eu podia vir aqui à conferência para treinar. Portanto, como pode imaginar, o espiritismo é sempre muito positivo. Hoje em dia, com as novas tecnologias, isso vai se esbatendo. Obviamente, por exemplo, ainda hoje no treino, ele está a ver o treino em direto e consegue-nos ajudar no momento logo sobre algumas correções que ele quer ser feitas no momento, etc. Durante o jogo, ou mesmo em estágio, ele é um treinador que dá espaço aos jogadores. Portanto, a única diferença que nós poderemos sentir é não ter a energia dele no momento. Agora, em termos de preparação tática, técnica, física, estamos tal e qual. Antes de mais, importa avaliar a saúde do atleta. E nós temos o departamento médico que nos indica. Nós temos uma bateria testo nisso da época. Fazemos-lá ao longo da época também. O jogador, quando regressa, seja de lesão, seja de Covid, seja do que for, tem que estar nesses parâmetros. Se estiver nesses parâmetros, está apto para integrar no grupo. Se não estiver, é porque ainda não está apto. E esse é só o nosso critério. Se ele está apto ou se não está apto. Depois do departamento médico dizer que está apto, passa a estar apto e está disponível para jogar. Se o departamento médico dizer que não está apto, nem sequer é convocado. E esse será sempre o nosso seguimento. Em relação a esta oportunidade, claro que é positivo estar aqui, independentemente da idade, e tenho a sorte de trabalhar com alguém que dá essa oportunidade, quer a jogadores, quer a treinadores. A nossa equipa técnica é um misto. Portanto, temos o Mister Vital com 50 talentos de experiência de primeira liga, como temos eu ou o Adélio, que estamos aqui há 2 ou 3 anos. É encarar com naturalidade, surgiu esta oportunidade. Se eu também tiver convidado de surgir outro, é encarar o dia a dia assim. Sim, pedimos aos jogadores, eu acho que pedimos o normal. E acredito que toda a gente tinha pedido a maior utilização possível da máscara. Por exemplo, dou-vos um exemplo, nós em estágio, numa fase inicial, tanto nós, equipa técnica, como jogadores, tomávamos as refeições em horas diferentes, por exemplo. Mas acredito também que se deve muito a dois fatores, que é o fator sorte, ou seja, ninguém adivinha quando é que vai apanhar ou não. E o facto de estarmos com muita frequência que facilita que se identifique um caso e que impeça de passar para outro. Por exemplo, testámos ontem, peço desculpa, testámos anteontem, testámos anteontem. Ou seja, se ontem apanhámos um, já não infectou mais ninguém. Se hoje apanhássemos alguém, já não infectaria mais ninguém. E tem passado por aí, mas atribuo muito também ao fator sorte, honestamente. Sim. Em relação à primeira pergunta, o Fedal está de regresso e será convocado. O Porro ainda não se encontra a 100% e nós ainda entendemos que não está pronto para ir a jogo e, portanto, não será convocado. Em relação ao POT, como o Mister também tem dito por aqui, nós não olhamos para isso como sendo um aumento. Por exemplo, se olharmos para os últimos 6, 7 jogos, provavelmente foi à altura do momento do POT em que ele muitas exercências fez pelo clube, por exemplo. E é importante que as pessoas olhem para um jogador como um todo. Por exemplo, se há um ano atrás o POT não marcasse golos, ninguém olhava para isso. Agora que ele tem marcado muitos golos no clube, as pessoas olham mais para isso. O importante é que ele continue a fazer aquilo que o treinador lhe pede, que pressione, que feche os espaços, crie espaços para os colegas, que assiste, que remate quando tem de rematar, que passe quando tem de passar e que faça o jogo dele sem estar preocupado se marca, se não marca, se assiste, se aquilo. E essa é a essência dele também. Sim, o Garte regressou ontem, o Tabata regressou hoje e hoje pudemos treinar dentro desses casos. Continua com Covid o Geni, o Marçá e o Inácio. E continuam a impedir estar com a equipa e assim estarão até indicações do posto médico também, do departamento médico. Obrigado. Sim, nós como treinadores, claro que queremos que toda a gente possa jogar nos seus estádios, junto dos seus adeptos, como é lógico. Agora não acredito que o Leça esteja fragilizado com isso, com a mudança, muito pelo contrário. No limite até podem interpretar isso como sendo um ponto positivo, no sentido em que tem mais um motivo para demonstrar os adeptos, que não era por causa do campo. Mas como temos falado, honestamente ainda nem falámos disso entre a equipa técnica e o nosso foco está 100% no Santa Clara, como é lógico. Obrigado. 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 Obrigado.